Vamos cuidar, quer dizer, se as indicações do Dr. André Dourado resolverem, vão-se embora às aftas. André Dourado, este é o Espaço de Medicinas Naturais. Bem-vindo. Sou-te-o como está. Bem-disposto. Tudo bem? Bem-disposto. Ótimo. É-mos um beijíssimo tal de leve. Não foi? Olha, e na verdade, é como dizíamos, pode inicialmente, e de facto não tem nada de agradável, Oxalá, através destas dicas e indicações, possamos dizer que está resolvido o problema das aftas. Exatamente. Eu trago aqui dicas bastante interessantes, são as que eu sempre recomendo, sempre usei até quando aparecem comigo, e funcionam muito pouco, muito raro. Sofes pouco, pronto. Muito raro. Isso é bom. E eu, se calhar antes de falar como tratar de forma caseira, vou explicar um pouquinho porque é que elas aparecem. Então, a maior parte das vezes, as pessoas desconhecem, mas as aftas aparecem-nos porque temos desequilíbrios gastrointestinais, ou seja, por motivos alimentares, ou porque nos alimentamos de forma errada, ou porque tomamos algum medicamento, como um antibiótico, ou tomamos... As pessoas costumam dizer que também é um medicamento e reventou-me a boca. Exatamente. De facto, depois aparece em muitos sítios, não é? É muito complicado. Tudo aquilo que perturbar o equilíbrio das bactérias que vivem no nosso tubo digestivo pode levar ao aparecimento de aftas. Portanto, é normal que apareçam depois, como temos alguns pecados, depois bebemos um copo a mais... Mas há pessoas que têm tendência, naturalmente, para isso, não é? Eu nunca tenho este problema porque todos os dias aftas cheio. Afta... Afta... Cheio. Se for recorrente, o melhor é perceber a origem. Exatamente. Portanto, se elas aparecem recorrentemente, é um indício de facto que há uma chamada de esbiose, um desequilíbrio das bactérias que vivem connosco. E então temos que ter uma outra abordagem para tratar o problema pela raiz. E não convém andar sempre com medicação, medicação, medicação. Exatamente. Porque há pessoas que têm aftas durante meses, não é? Exatamente. Isso é sinal que tem que se tratar o problema pela raiz. Claro. Portanto, estas soluções ajudam, mas há que ir ao cerne da questão. E diria que a farinha... Não é farinha, mas não. Não é farinha. Estou a brincar. Podia ser. Não é farinha, é um pó branco, mas neste caso é... Também não é aquilo que está a pensar. Exatamente. Neste caso é bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Temos em casa, para as couves. Exatamente. Há quem usa em casa, na cozinha, há quem usa até na casa de banho também. Até há quem usa nos dentes para branquear. Não sei se isso é muito bom ou não. Faz parte de muitas pastas branqueadoras. Talhar gasta um bocadinho esmalte, mas isso sou só eu que não percebo nada. As pastas branqueadoras costumam ter, mas muito micronizado, que é para não arranhar tanto. Então vamos lá. Mas sim, mas vamos lá ver então. Vamos começar por onde? Já que formos o bicarbonato, vamos começar por bicarbonato. O bicarbonato é uma ótima solução e aquilo que vamos fazer é muito simples. Pegamos uma colher de sopa, colocamos com água fria. Fria? Fria. Não é para beber. Não é para beber. Ah! Não é para beber. Calívio. Aquilo que vamos fazer é mexer e durante o dia, ou os dias, vamos buchando a boca umas quatro, seis vezes por dia, com o bicarbonato. Ok. E o bicarbonato vai ajudar a eliminar então a afta. Só um, um, um... Só buchar e ele está fora. Claro. Não é preciso estar a beber, até porque pode perturbar também o estômago, bebe tanto o bicarbonato assim. Claro. Mas três, quatro vezes por dia até que... Quatro a seis vezes. E só uma vez assim? Melhor, podemos, se for muito urgente, até quase bochechar de hora a hora, para acalmar mais rapidamente. Ok. O aliviei imediato? Vai sendo ao longo do dia, exatamente. Aquela solução que eu mais uso mais vezes é esta aqui que eu trouxe. Isto é o quê? Uma planta fantástica e eu recomendo que tenhamos sempre lá cultivada, ou nos vasinhos, ou no excesso, dá para alguma dor na gengiva e até sangramentos. Portanto, a planta é bastante útil. Salva. Encontra-se fácil? Sim. Se para o mercado? Fácil. Hervanárias. 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 Então, salve se estiver fechado, olha. Eu vou explicar a quantidade de salva que vamos utilizar então. Vamos apanhar e aquela que houver numa mão é a nossa doce. Portanto, está aqui é suficiente. Colocamos então para um copo d'água, ou se quisermos até podemos pôr um pouquinho mais em um copo d'água, e neste caso vou usar água já fervida, mas o ideal até será mesmo deixar ao lume, se pudermos, ferver em lume brando já com salva. Deixá-la ferver em lume brando 5 minutos, para ficar ainda mais forte. Se não tivermos como fervê-la, só temos uma cafeteira elétrica, depois deixamos com água bem quente. Que é para ficar bem forte, não é? Bem carregadinho. E deixamos uma hora assim, pelo menos para ela ficar mais concentrada. Mais concentrada, exato. Depois, é muito fácil, deixamos arrefecer, filtramos, colocamos numa garrafa d'água e vamos buchando a boca da mesma maneira. Ah, não se bebe? Não é para beber. Ah, também não é para beber? É sal para buchar. Mas a salva não é para fazer de chá? Também dá. Mas neste caso, por isso é que eu disse que vamos fervê-la para concentrar ainda mais. Portanto, levamos ao lume e fervemos em lume brando durante 5 minutos, vai ficar bastante forte. Por esse motivo não devemos bebê-la, porque fica bastante forte. Então aquilo que nós queremos é apenas buchachar. Sim, vamos ter que beber, beber, se não teríamos que estar a ingerir muito, não é? Exato. E portanto, para não fazê-lo... Não há necessidade. Como as aftas estão na boca, basta buchachar. Neste caso, podemos buchachar na mesma de 4 a 6 vezes, ou até de hora a hora, se for muita aflição. Há pessoas que, desesperadas, às vezes o que eu vejo fazer é molhar com algodão. Molham e algodão, mas não é que tem aqui. Porque às vezes há pessoas que nem conseguem comer quase, nem conseguem falar, não é? Eu adoro esta solução, é muito, muito rápida. Acho que sempre ouvi falar, se calhar, estou errado, mas tem a sensação que sempre ouvi falar em tintura de iodo ou qualquer um género. Sim, tintura de iodo também funciona. Também ajuda a secar. É, deve ser por isso. E eu esta maneira acho que é das melhores que existe no mundo. A ressalva em, digamos, num a 3 dias no máximo. Salva várias rejeções, não é? Testada pelo doutor André Dourado. Completamente, recomendo. Em alguns casos podemos até usar também o próprio mel. Mel? Sim, aplicar o mel um pouquinho sobre... Olha, se eu gosto. Sobre a aftas. Não tenho aftas, não tem problema. Não, mas o mel deve fazer o efeito. Uma vez estive, a afta estava fora do país e o meu namorado foi lá à farmácia, nem percebia nada daqueles medicamentos, com o nome dos estrangeiros, e arranjou-me uma coisa que é ótima, que eu nunca mais encontrei, que é uma coisa espessa como essa, que se põe e fica ali. Um gel. E fica ali o dia todo, faz uma película, depois quando sai começa a doer, ou seja, faz tipo um adesivo, mas é empumada. Sim, mas nesse sentido só para não raspar, provavelmente. Sim, pois não sei se trata, mas isso deve-se fazer o mesmo efeito. É parecido. O mel tem propriedades antibióticas também, por causa do própolis que tem metido no meio. Própolis? Própolis, o remédio das abelhas. E ao mesmo tempo é um ótimo cicatrizante, daí que vai ajudar a cicatrizar rapidamente a ferida que temos na mucosa da boca. Aliás, o mel usa-se em países menos envolvidos para aplicar sobre queimaduras, feridas abertas, para ajudar a fechar e a cicatrizar. Portanto, é sempre um ótimo remédio. Portanto, de uma forma natural, o mel é também uma excelente alternativa. E nas crianças até é mais fácil usar o mel do que usar estas duas células. Porque estas coisas, claro, que bebem logo e a pessoa nem controla. Quem for ter contigo, André, tens alguma forma dentro das medicinas naturais de ajudar a perceber as causas das aftas? Sim, claro. Através de uma conversa que eu vou tendo com a pessoa, vou tentando entender como é que funciona o corpo, em função do tubo testivo, o que é que já aconteceu no passado, para me dar pistas sobre haver ou não um desequilíbrio intestinal. Há demasiadas formas de avaliar, podemos também fazer análise, mas na minha parte talvez não é necessário. Há demasiadas pistas, pois estão evidentes, que sabemos já que teremos que recomendar. Há uma técnica que aqui também já executaste para perceber a origem de alguns problemas. Sim, é verdade, também. Há algumas técnicas manuais que a gente utiliza para fazer a leitura do sistema nervoso e não só. Isso é muito chique. Ora, bicarbonato de sódio, salva e mel. E depois, a nossa conhecida aloe vera. A aloe vera. Reconhecidas ou reconheces a aloe vera? É muito utilizada. Tem espiquinhos. Espiquinhos, exatamente. E depois tem aquele gel, dando um corte. Exatamente. A gente vai só cortar um pouquinho. Em último caso, se tivemos esta planta em casa... Pois tu já trouxeste lá, logo gel. E depois tem aquele gel. E podemos aplicar diretamente. Ela recupera com as sardaniscas. Estou brincando. Não, não vai crescer mais, vai cicatrizar ali. E da próxima vez temos que cortar só um pouquinho e usamos outra vez. Portanto, podemos aplicar diretamente este gel sobre a afta e isto é bastante eficaz. Portanto, vai ajudar a eliminar rapidamente a afta porque é anti-inflamatório, é cicatrizante e também tem ação antibiótica no fundo. Olha, tem que ter uma aloe vera, uma planta em casa. É fácil encontrar. Muito fácil. É? Nos hortos consegue-se facilmente. Não são todas transgénicas? Não. E com variedíssimas aplicações. Exatamente. Com variedíssimas aplicações. Muitas aplicações. Mesmo queimaduras. É, por isso que eu estou a dizer. Deve ter isto em casa. Cortas todos os dias um pouquinho. Mas já trouxemos cá tantas vezes. Cortas ali e aplicas aqui. As mulheres usam muito depois da depilação. Não sei o que, às vezes a pele fica muito queimada e isto é ótimo. Picar para queimaduras agora no verão, alguma afta ou até empes. De qualquer forma, experimentem não se queimar. Sim, é o melhor. Sim. Isso é o melhor. É sempre mais conveniente. Muito bem. Mas acalma, acalma a pele. Certíssimo. Ora, são soluções, então, naturais no combate às aftas. Mas recordamos, então, bicarbonato de sódio, salva, mel e aloe vera. Aplicado desta forma natural com um corte e aplicando o gel no local da afta. Muitíssimo obrigado. Queria só dar a conhecer-te o meu novo página de internet. Que é www.drandreadorado.com. Drandreadorado.com. Suficiente. Estás a ver com o meu sangue? Não é preciso o WW. Olha, tcharam! Estamos a ver os dois. El Matador! Quem quiser seguir notícias sobre a área da saúde, alimentação, estética, bem-estar, tem imensas notícias e pode também aqui encontrar todos os programas que já gravamos nos últimos dois anos. Ah, que bom para poder também. São de Sena Natural. Então, mais de 60 rubricas de Sena Natural. Quem perdeu alguma pode, a partir de agora, segui-las ou repô-las através da página e também ficar atento a tudo o que vai. Muito bem, muito bem organizado, portanto é relativamente fácil e depois também todas as indicações a propósito da EMAC e aquilo que se vai fazendo. Tudo aquilo que eu vou fazendo, palestras, workshops, tudo aquilo onde vamos participando, vou colocando aqui. Dei que agora não tenho desculpa para perder nada. Muito bem. E pode encontrar aqui todo tipo de temas muito bem organizados. Está tudo muito bem. Depois há agenda para saber onde vai estar o Dr. André Dourado, portanto acho que temos aqui de facto um excelente trabalho. Parabéns por isso. Obrigado. Parabéns a toda a equipa. Parabéns. Muito obrigado. Muito parabéns. Agora é outra fotografia também para o website, não se esqueça, drandreadourado.com. Muito obrigado. 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 Parabéns. Ora, e depois desta excelente iniciativa, que é este website do Dr. André Dourado, vamos conhecer o...